Pessoal, então o tamanco pra fazer, esse aqui é o pequeno, do violão pequeno, esse aqui é do grandão. Olha só pessoal, esse aqui eu já, ele tava aqui, mais ou menos aqui ó. Já comi ele na grosa e no formão também, você vai, tem o formão que você vai pegando ele e deixando no jeito, vai descascando, descascando, entendeu pessoal? Então é esse aqui ó, que vocês vão fazendo. Vai comendo na grosa, alinhando conforme for, esse aqui também tem que ser bem no nível, bem certinho, entendeu? Pra quando ele pegar aqui ó, isso aqui quando ele pegar, o cavarete pegar, a escala quando pegar no trovão, ela casar bem direitinho aqui, tá vendo pessoal? Aqui ó, tô vendo que eu tenho que dar uma mexida ainda, pra dar uma irreguladazinha. Vai ter que ser colocado no meio, aqui no bem, no centro certinho aqui, não tem que ter nada de folga, tá vendo gente? Mas esse tamanho que ele vai demorar, ele vai ficar mais ou menos aqui ó. Entendeu Gi? Olha só, essa escala, vai ter que cortar ela aqui mais um pouco, tá vendo? Tem que sobrar, não pode faltar né gente? Então tá aí, tô mostrando pra vocês, que esse trabalho é um trabalho cruel. Aqui a gente vê, ninguém deixa um like. A gente mostra mais ou menos como é que é feito o trabalho, Bruno. Que aqui tá o braço do violão. Tem gente que pensa, quem não entende, pensa que só bota o braço, não bota a escala. Os que entendem sabem, né? Vai ter que furar aqui ó, direitinho aqui. Furar aqui, dar o acabamento. Vai ter que passar uma planha aqui em cima, pra... Aqui deve ter o que, uns 7 milímetros? É, centímetros. Não, 7, muito mais. Uns 10 centímetros. Vai diminuir mais ou menos por uns 6 centímetros. Essa é a escala, entendeu gente? Então é isso aí gente. E depois já arredondar aqui, tudo o braço, tudo direitinho. Lixar aqui legal, fazer aquela curvazinha aqui bem bacana. Entendeu? Com a grosa mesmo, depois usar lixo. Depois lixar a madeira. Isso aqui é cedrinho. Isso aqui é... É... Como é que chama, meu Deus? Esqueci o nome dessa madeira, meu pai. Entendeu pessoal? Jacarandá da Bahia, isso. A escala é com o jacarandá. O cavalete também é com o jacarandá. E o tamanco com o cedrinho. E o braço com o cedrinho. Porque tem que ser leve, né? Tem que ser madeira leve, mas a escala tem que ser pesada. É... Pesada não, tem que ser madeira... Forte mesmo. Tem gente que coloca uma escala com qualquer madeira. Mas não pode. Tem que ser com material para não fazer aqueles buracos. Entendeu? Aqui já está tudo certinho. Agora vai ter só que alinhar bem, bem alinhadinho. Passar a proina aqui em cima. Entendeu? E arredondar legal. Eu estou aqui no certo... Até no... No violão eu tinha que fazer... Quando eu aplicassei... Eu vou ter que colocar aqui umas três... Três é... Como se... Carvilha. Para ela entrar e encaixar lá direitinho. Bem alinhado. Entendeu, gente? E o braço do violão é assim. Aí você tem que trabalhar aqui, ó. Então, isso... Isso aqui não tem segredo. Qualquer uma pessoa faz. Isso aqui é um tamanco. É só imitar um tamanco. Sabendo que isso aqui vai ter que ser diminuído pra caramba. Nós sabemos disso. Entendeu? Isso aqui é devagarinho. Isso aqui não pode ser com pressa. É um trabalho artesanal. De machetaria. Bem devagar. Entendeu, gente? Então, peço que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal. Entendeu, meu pessoal? Tamo junto aí, galera. Fazer o violão não é fácil, não. Pior de tudo é a regulagem do violão. Fazer o violão, o pior de tudo é a marcação de... Colocação de traste nem tanto. Não é tão difícil colocar os trastes. Porque já tá marcado. Você já tem que botar ele colocando, fazendo... Entortando ele mais ou menos pra ele entrar assim. Porque se ele entra assim, na bala, ele não vai ficar bicudo pra cima. Se ele entra assim, você bate. Aí ele vai e encaixa. Agora, se você não entorta ele... O traste, se deixar ele aqui, ele vai ficar empinado pra cima. Entendeu? Então tem tudo isso. Essa jogada toda, tá, meu pessoal? Então é isso aí. Curte o vídeo. Hoje eu machuquei meu olho, gente. É aquela... Fazer uns gabaritos lá. Com... Esse MDF, madeira do futuro. Que é brincadeira essa madeira. E eu tenho alergia a essa madeira. Nossa senhora, meu olho tá doendo muito. Vou fazer um vídeo pro Simples Aprendiz curioso, mas... Nem consegui tocar a música legal. Porque... O olho muito ruim. Mas peço que vocês deixem o like. Obrigado a todos vocês. Gente do Simples Aprendiz e pessoal do Aprenda Apesanato. Por favor. Vocês se inscrevam no canal. As pessoas vão lá. Mas a gente não vê as pessoas deixarem um comentário. Só mesmo... Nosso amigo Edinaldo. João Batista. Entendeu? Obrigado, Edinaldo. Obrigado, João Batista, meu amigão. Que é firmeza pura. João Batista nos ajuda pra caramba. A Judite também vai lá. 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 Também tem o Simples Aprendiz Curioso. Que é um canal... Que é só de violão. Vai lá. Também tem artesanato. Vamos botar também lá. Então, gente. Deixa o like de vocês. Veja que eu tô sentado aqui. Eu devia tá no torno lá, né? Colocava no torno e ia fazendo esse serviço. Mas eu preciso. Tá de noite. Eu tô aqui devagarinho. Amanhã eu vou lá e... Quando eu terminar meu trabalho. Eu vou lá e dou uma... Uma garibada aqui. Preso no torno. Aí sim. Aí eu vou no grau certo. Certo, meu pessoal? Sempre tem que usar a planha também aqui. Pra ficar tudo certinho. Entendeu? Diminuir isso aqui. Mais ou menos que vai ficar aqui. Mais ou menos. Bem pequeno esse tamanho. Certo, gente? Mas bem alinhado. Esse aqui tem que tá no nível certinho, ó. Não pode tá passando nada. Essa grossa é um nível já. Então, aqui, ó. A gente tá vendo que aqui, ó. Tem umas pontinhas, né? A gente vai tirar essas pontinhas tudo. Pra ela encaixar. Bem no bojo do violão. Isso é um negócio muito complicado pra fazer. O Luthier trabalha... O cara, quando sabe, sabe mesmo, né, cara? Eu não sei, não. Então, tô ensinando a vocês aqui o que eu sei, né, gente? Pouca coisa. Vocês me perdoem, mas... Eu não posso dizer que sou Luthier. Luthier é um grande artesão. Não é qualquer um, não. Pode ser Luthier, não. Eu sou apenas um... Um cara curioso. Certo, meu pessoal? Mas espero que vocês, por favor... Vocês já viram o violão meu tocando aí. Não lá essas grandes coisas, mas... Vai ficar bom. Fica aí, Jesus. Né? Então, meu pessoal... Vocês aí, Luthiers, dá uma... Eu peço até desculpa a vocês, que vocês têm... É... Ferramenta boa pra trabalhar. Eu não tenho, não, pessoal. Obrigado a todos. Tamo junto, galera. Tchau.